E o Japão já tem o provável novo primeiro-ministro. É o porta-voz de Shinzo Abe que renunciou ao cargo. O Partido Liberal Democrata, que governa o Japão, elegeu o secretário-chefe de gabinete Yoshihide Suga como seu novo presidente e o principal a assumir o cargo de primeiro-ministro do Japão, sucedendo Shinzo Abe, que renunciou no final do mês passado. Na votação pelos legisladores do PLD de ambas as câmaras do parlamento, Suga conquistou 377 votos, garantindo uma vitória esmagadora sobre seus adversários, Shigeru Ishiba, ex-ministro da Defesa, que teve 68 votos, e Fumil Kishida, ministro das Relações Exteriores, que obteve 89 votos. A confirmação de Suga como primeiro-ministro do Japão deve acontecer na próxima quarta-feira pela Câmara Baixa, já que o Partido Liberal Democrata, a qual ele pertence, controla a Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa mais poderosa, e detém a maioria na Câmara dos Conselheiros, junto com seu parceiro de coalizão, Comeito. Suga deve assumir o país em um momento crítico devido à pandemia do coronavírus, à crise econômica e às questões de segurança nacional. O novo líder reiterou suas prioridades. Ele quer levar adiante uma reforma administrativa para criar um governo mais eficiente. Suga disse que o país não pode ter um vazio político enquanto a nação enfrenta o desafio da propagação do coronavírus, e que quer continuar a avançar com os esforços que o ex-primeiro-ministro Abe fez para superar a crise.